Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra I. Vamos lá! Os termos que veremos da letra I, então, serão itálico, infográfico, ilustração, InDesign e Illustrator, tá? Começando pelo itálico. Bom, o itálico nada mais é do que a questão das fontes, como nós vimos lá na letra B de bold, negrito, e nós temos então a opção de itálico. Eu poderia ter pesquisado, mas eu prefiro ficar com a minha imaginação. Por que eu acho que o nome significa itálico, né? Onde é que fica, por exemplo, a Torre de Pisa, tá? A Torre de Pisa é aquela torre que fica, né, meio inclinadinha. Então, na minha imaginação, pode ser que eu esteja acertando ou falando uma grande besteira, mas para mim faz sentido. É mais ou menos isso aqui. Então, é como a gente consegue ver, né, as fontes de forma itálica, né? Então, como eu falei na parte do negrito, não tem essa opção em todas as fontes. Por exemplo, essa fonte que eu estou utilizando aqui não está nem habilitado o negrito, nem mesmo o itálico, né, que é uma leve inclinada. Então, vale realmente ressaltar aqui na parte de fonte que você vê que existem fontes que têm o itálico e não. Por exemplo, as fontes script, geralmente elas quase nunca vão ter itálico porque elas já são levemente inclinadas. Por uma questão de a gente já fazer uma escrita de uma forma mais inclinada. outras fontes, talvez, ó, essa fonte sailors condensate aqui não tem a opção de negrito, mas tem a opção de itálico, tá? Então, inclusive, para quem trabalha com programas gráficos, né, como o Figma, como o Photoshop, como o Illustrator, se não tiver essa opção, você mesmo pode vir aqui e dar uma leve inclinada na fonte, tá? É claro que não vai ficar igual como sendo a própria fonte tendo o seu desenho inclinado, mas já vai conseguir ter uma noção aqui. Então, é importante que você entenda que tem fontes que têm a opção de negrito e itálico, né? Então, isso aqui, como eu falei anteriormente na letra F de fontes, tem fontes que têm o seu arquivo, né? Então, isso aqui é um arquivo de fonte, aqui já é outro arquivo de fonte, aqui já é um outro arquivo de fonte, ou seja, negrito e itálico juntos. Aqui é só negrito, aqui é só itálico, aqui é a fonte normal, perfeito? Então, é importante que você entenda que existe essa opção. Uma outra questão que talvez você vai ver aí, né, talvez em programas, por exemplo, na última letra H, nós falamos da fonte elvética, e que aqui no Figma, a opção que eu tenho, ele não me dá a opção de itálico ou itálico, mas me dá a opção de oblíquo, tá? Oblíquo também seria essa leve inclinada, tá? Então, outro termo para indicar essa opção do oblíquo, tá? Do itálico. Então, tem aqui a opção light, oblíquo, oblíquo normal e oblíquo com negrito, ok? Então, é importante que você entenda que existem essas duas variações para ser a mesma coisa aqui. Infográfico. O infográfico, inclusive, eu tenho até uma aula bem completa que eu ensino a criar do zero o infográfico. Eu mostro infográficos que eu já fiz, como você pode fazer, como é que você pode vender, como de fato você vai conseguir criar do zero o infográfico. Então, depois, link aqui na descrição. Super interessante de você assistir e ganhar dinheiro com isso. Mas um infográfico diferente, talvez, de um e-book, de um livro digital, é a ideia de um gráfico que informa, tá? Então, é bem próximo do que a gente utiliza, talvez, no PowerPoint. Ou seja, não é para ser apenas algo bonito, é para ser algo realmente bonito, mas quase que educativo, ok? Então, por exemplo, é importante que você entenda que o infográfico, o senso estético dele, ele tem que estar refém à sua função. Qual a sua função? Info. Informar, ok? Então, o infográfico realmente vai servir nesse sentido. Aqui no infográfico que eu fiz foi para uma empresa de chat, uma empresa que quis, então, baixar um infográfico, quis, então, disponibilizar um infográfico para os seus clientes, e aí, a partir de uma pesquisa que eles fizeram. Então, eu fiz aqui um infográfico que foi como se fosse uma caixa de mensagem, né? Caixa de diálogo digital, de bolinhas, né? De bolhas de mensagem aqui, e que, à medida que a pergunta vai acontecendo, vão acontecendo aqui as respostas, né? Então, tem essa aula super completa aqui, de graça, para você assistir, e é uma coisa que as pessoas procuram na internet, elas querem contratar, vale a pena fazer aí a prospecção, perfeito? Ilustração. Bom, ilustração valeria, talvez, um curso até mesmo completo sobre isso, mas a ilustração, ela não é, necessariamente, se você colocar aqui, ilustração. Ilustração não tem a ver apenas com desenho de papel e caneta, não é apenas isso, tá? A ilustração é, tal como eu já falei em outro vídeo aqui, a questão do tipo, ah, está difícil de entender, quer que eu desenhe? E esse quer que eu desenhe é para, de fato, você ilustrar aquele conceito, aquele termo, aquela técnica. E, de fato, vão existir diversas técnicas de ilustração, como, por exemplo, você está vendo aqui alguém com estilo meio cartunesco, desenho animado e tal, alguém aqui já simulou como se fosse algo meio que pintura, né? Você vê tintas aqui digitais, vamos dizer assim, né? Algo, agora, também voltando para um cartum, mas um estilo muito próprio, outro, um estilo mais ilustração de luz e sombra, um pouco mais realista. Vai ter quem vai ir para uma opção mais de linhas, né? E de pintura também. Então, ilustração é um universo à parte. Vai ter ilustração de formas, ilustração de objetos, ilustração de pessoas, ilustrações artísticas, ilustrações de fontes, que são chamados os letterings, tá? Então, lettering também é uma forma... Deixa eu botar aqui. Lettering é uma forma também de ilustração, de caligrafia, vamos dizer assim, mais artística e que tem a ver com ilustração. Então, se você vem aqui no Canva, por exemplo, e digita ilustração, você vai achar diversas, diversas opções aqui ilustrativas. Normalmente, eu falei que existem várias. Vão ter essa opção, vai ter essa opção aqui, vai ter, por exemplo, essa opção aqui. Os três são ilustrações. Aqui, uma coisa um pouco mais fotorrealista, artística. Aqui, agora, uma opção que até mesmo é um vetor, que eu posso trocar aqui a opção de cor do pássaro e tal. E aqui, também, uma outra opção, agora, bem mais detalhada, cheia de ranhuras e gravuras aqui. Então, vão existir diversas maneiras. Então, ilustração tem essas duas conotações. sendo, de fato, o objeto em si que está ilustrado, ou também uma opção do tipo, ah, não, ilustra para mim, faz uma ilustração para mim, tipo, aquele conceito, aquela forma, para ficar didático de forma também que o outro entenda, perfeito? E, para fechar, InDesign e Illustrator são dois programas aqui da Adobe, como nós falamos na letra A, e que, por exemplo, eu não tenho aqui o InDesign instalado, porque eu não utilizo o InDesign. E ele serve para quê? O InDesign, ele serve para criação de diagramação, né, de revistas, livros, publicação mais elegante, vamos dizer assim, como eles colocam aqui, certo? Então, se eu botar aqui o InDesign, você vai ver que é muito parecido com todos os programas da Adobe, né, Photoshop, Illustrator e tal, mas cada um tem a sua função específica. Então, enquanto no Illustrator você até consegue criar páginas, mas elas talvez vão perder um pouco das funções, no InDesign você já consegue criar páginas melhores, copiar e colar texto, atualizar, enfim, é um programa bem mais inteligente para a criação de diagramações, de revistas, de livros, de artigos, né, não só impressos como também digitais. Do contrário, o Adobe Illustrator, ele é, então, um software vetorial da Adobe, né, então, enquanto o Figma, aqui, por exemplo, ele é um Figma, ele é por si só, ele, por mais que tenha aqui vetores, né, se eu quebrar isso aqui em vetor e conseguir fazer aqui a alteração, ainda assim não é tão completo como o Illustrator, que é um programa feito para isso. O Figma é prototipagem digital, né, então, apesar de ter vetores, não é o propósito dele trabalhar com vetores. Aqui, pelo contrário, eu tenho aqui o logo do Dicas Visuais, né, que foi apresentado aí na Live 30, todos os rascunhos, todas as primeiras opções, como é que eu fiz, como é que eu fiz as montagens, os desenhos e assim por diante, inclusive, né, essa opção aqui do Itálico e tal, que eu fiz algumas variações, enfim, então, é importante que você entenda que o Adobe Illustrator, ele vai ter diversas, diversas ferramentas para se criar ilustrações, tanto 2D e até mesmo recentes atualizações no 3D, né, então, se eu botar aqui Adobe Illustrator, você vai ver aqui diversos trabalhos que são feitos, desde ilustrações, né, até mesmo em logos, até mesmo em pinturas, até mesmo em 3D, então, se eu botar aqui Adobe Illustrator logo, você vai ver aqui diversas opções que foram feitas usando o Adobe Illustrator e tal, ok? Vou botar aqui Adobe Illustrator e Illustrations, né, ilustrações feitas no Adobe Illustrator, você vai ver que existem diversas opções e um grande concorrente aí do Illustrator, né, eu vou botar concorrente porque é das antigas e esse é o CorelDRAW, né, o CorelDRAW, um programa bem antigo também, já está aí talvez há quase 25 anos no mercado e que também muita gente utiliza ele para fazer as suas ilustrações, né, então, vale a pena pesquisar mais sobre os dois, talvez criar, estudar cursos sobre eles e assim por diante. Então, com isso a gente fecha aqui a letra I, onde foi feito aqui esses termos. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!